Estação TJ informa O Balcão Virtual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem as mesmas características e atribuições de um atendimento realizado no Balcão Físico. Para utilizar a ferramenta, basta clicar no banner localizado no site do Poder Judiciário www.tjmt.jus.br ou acessar diretamente no endereço www.balcãovirtual.tjmt.jus.br O serviço disponibiliza informações sobre movimentação processual por chamada de vídeo ou, excepcionalmente, por chamada de voz durante o horário de expediente do Poder Judiciário. A ferramenta, que permite acesso remoto ao atendimento em todas as comarcas do Estado, também está disponível pelo CliqueJude. O CliqueJude é uma tecnologia que pode ser usada por qualquer dispositivo móvel sem a necessidade de instalação ou atualização por parte do usuário. Para utilizar, basta acessar o site cliquejudeapp.tjmt.jus.br Da Rádio Agência Estação TJ, Vinícius Antônio